E pessoal, será que teremos o Eder SX2 em uma versão 32-bits agora que supostamente o código foi vazado? Vamos tentar responder essa pergunta aqui. Mas ó, se puder vir e-mail no canal a partir de 2.99, lembre-se se o linguista vai comprar alguma coisinha no AliExpress, use meus links na descrição, siga também nas outras redes sociais, beleza? Um recadinho dos nossos patrocinadores. Esse vídeo é oferecido pela GVGmall. Compre sua chave Windows ou Office por um preço muito acessível. Acesse o link da descrição no carrinho e adicione o cupom GVSL para 25% de desconto. Agora é só escolher a forma de pagamento. Agora basta acessar as configurações e adicionar sua chave resgatada. Faça o mesmo com as chaves do pacote Office. Acesse os links da descrição e ative seu Windows. E bom gente, eu dou essa notícia para vocês que o código do Eder SX2 tinha sido vazado. A gente não sabe quem foi, de onde veio, mas aparentemente vazou mesmo. A gente não tem também informação se todo o código foi vazado ou somente de forma parcial. Alguns de vocês falaram que isso é muito ruim. Como eu falei, é um medo que o desenvolvedor tinha de ter esse código vazado, de ele estar em mãos erradas. Por outro lado, outras pessoas disseram que foi muito bom, porque outras pessoas podem, de certo modo, continuar o projeto. Pessoas que tem competência para isso. E gente, uma das perguntas que eu vi era de algumas pessoas especulando se teria uma versão 32-bit. Se agora seria possível alguém pegar e fazer uma versão 32-bit realizando o sonho de muitos por aí. E bom gente, primeiro o seguinte, o Eder é um port do PC SX2. Obviamente ele tem suas diferenças em termos de otimização e tudo mais. Tudo isso aproveitando a arquitetura ARM64. Ele foi feito por uma pessoa extremamente experiente que sabe o que está fazendo. E é bem difícil você encontrar esse tipo de gente hoje disponível para fazer esse trabalho. Você precisa não só do conhecimento, mas alguém disposto a realizar este feito. E como eu falei, é algo bem complicado para vocês terem noção. Os recompiladores, que é o que fazem a magia acontecer. Os recompiladores 64-bits do Eder SX2 demoraram quase meio ano para serem reescritos. Ou seja, a conversão dos recompiladores x86 do PC SX2 para ARM64 levou mais ou menos 6 meses sendo feito por uma pessoa muito competente e claro, no seu tempo livre. E este é o primeiro empecilho, alguém disposto. O segundo é que devido a todos os fatos acontecidos que vocês acompanharam aqui no canal, é do desenvolvedor largar o projeto pelo menos por hora, devido a principalmente receber ameaça de morte. Vocês acompanharam isso aqui, vocês viram as mensagens. Tem esse empecilho, alguém que tem o conhecimento, que esteja disposto, mas tem essa barreira de alguns poucos da comunidade que estão ameaçando ou fazendo coisas que não são legais com quem está desenvolvendo qualquer coisa na internet. E se mesmo assim nós encontrássemos alguém que tenha capacidade, que tenha o tempo e que mesmo assim queira enfrentar os trolls da internet, ainda tem a parte técnica, gente, que é a parte do hardware. Sim, é possível você converter ele para 32-bits, né? Porém a gente sabe que os celulares que tem sistema 32-bits não tem o hardware necessário para você rodar os games de Playstation 2 com fluidez, com aquela precisão que a gente necessita, tá? Ou seja, a gente teria basicamente dias, meses de trabalho investidos em algo que não ia dar um bom resultado, tá? Mesmo que a pessoa quisesse ver, né? Fazer para crer mesmo, para ver se era aqui mesmo, ainda assim eu acho que não teria um bom resultado, o próprio desenvolvedor do Eder já disse isso, né? E basta você ver telefone 64-bits que não tem o hardware necessário quanto sofrem, né? Para rodar Playstation 2. E o que a gente pode esperar, gente? Por hora, nada, tá? Essa é a verdade, por hora, nada. Talvez possa existir alguém que pegue o aplicativo e adicione algumas coisas mais fáceis, algumas coisas mais complexas, né? Eu não sei o estado que deixou o código. No momento a gente tem muitos clones, na verdade não são clones, é o Eder mesmo, em aplicativos, por exemplo, na Play Store, porém ele é todo travado, né? Para modificação, o aplicativo já compilado, né? Então o máximo que você pode fazer é adicionar uma front-end para abrir o aplicativo, colocar um anúncio antes ou coisa do tipo, né? Eu não vi nenhuma movimentação de ninguém que tenha o código do projeto e fez alguma modificação significativa. Na verdade eu não vi mudança nenhuma, como eu estou acompanhando e qualquer novidade eu trago para vocês. No momento, caso você não tenha um telefone que atenda os requisitos, a única coisa a se fazer é trocar de aparelho. Muito obrigado a todos e fui!